Mãe! O que foi? Estou com coceira, mãe. Está com coceira? Levanta aí. Caramba, Brian. Você está com piolha? Não, estou. Está ou não? Estou sim. Está sim? Estou enjoada. Não, na cabeça de ranas. O que tem na sua cabeça? Sujeira. Então é só nós tomar banho, não é? Não, não, não. Está coçando muito? Estou. Ah, então a gente vai coçar. Levanta aí. Espera aí. Levanta aí, boneca. Gente, o Brian não tem nada na cabeça. Tem, sim. Tem o quê? Cabelos. É, é verdade. Ele tem cabelos na cabeça. Precisa cortar. Ele não tem piolho, gente. Ele nunca pegou piolho. Mas ele tem uma coceira incontrolável nessa cabeça também. Mas ele não tem nada nessa cabeça. Não, só sujeiras. Só sujeiras. Quer dizer, tem sim, tem cabelos, né, filho? Tem, mãe. Olha só. Aí eu tenho que ficar com ele no colo só fazendo assim, ó.